Boa noite, Mozart. Victor Freitas. Boa noite. Primeiro jogo de temporada é sempre um momento inicial de contato entre os atletas dentro de campo, né? Apesar da sequência de treinamento, de ter havido jogo treino contra o São Paulo, foi o primeiro jogo para valer. Você acha que talvez a falta de entrosamento acabou pesando hoje para o Guarani não ter tido um desempenho tão bom? Olha, seria bem fácil para mim chegar aqui e usar isso como álibi, usar como muleta, falta de entrosamento. Primeiro jogo da temporada, não vou fazer isso, porque nós realmente não tivemos um bom desempenho. Longe de ser a equipe que eu estou imaginando que nós podemos ser e longe de ser a equipe que os meus jogadores podem ser. Então, assim, não vou usar isso como álibi nem como muleta. Então, nós fizemos um jogo bem abaixo do que nós podemos produzir. Eu saio bem incomodado daqui, bem incomodado mesmo, porque no primeiro tempo o Lucas Frigieri não fez uma defesa. No segundo tempo nós até tivemos um pouco mais de volume, mas erramos demais. Concedemos dois, três contra-ataques que nós não podemos conceder, enfim. Foi uma estreia que serve de lição, que liga o sinal de alerta. Que nós precisamos ralar muito, suar muito para conquistar os pontos. E, às vezes, uma derrota como essa é sempre ruim perder, mas, às vezes, uma derrota como essa é mais positiva do que uma vitória e a vitória acaba mascarando um monte de coisa que você deixou de fazer. Então, serve de lição. É importante que a gente reflita, eu em primeiro lugar como treinador, para realmente nós nos prepararmos e ter um desempenho muito melhor do que foi no dia de hoje. Até porque nós vamos pegar na quarta-feira um candidato ao título. Mozart, boa tarde. Boa tarde. Você acabou de falar aí que não vai usar como álibi a possível falta de trozamento com a chegada dos jogadores. Mas uma questão que foi abordada antes, a gente até reparou alguns erros técnicos que não costumam acontecer nesse campo por conta do gramado sintético. Isso, de alguma forma, influiu em algum momento da partida? Você acha que o gramado sintético mudou o jeito dos jogadores jogarem? Vou iniciar a resposta como eu iniciei a resposta passada. Seria muito simples para mim chegar e falar isso aqui. Você cria o álibi, a muleta, que eles estão acostumados ao campo sintético e nós não. Mas o nosso campo é um campo bem rápido. O Brinco é bem rápido. Ele não é o sintético, é óbvio que não é, mas ele é um campo bem rápido. Então, nós tínhamos que nos adaptar mais rápido. É diferente, é óbvio que é diferente, mas mais do que isso, nós não fizemos as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Que nós fazíamos e nós treinamos para fazer. O segundo tempo fizemos mais e aí tivemos volume de cruzamento, de tabela, de finalização. Erramos na escolha em alguns momentos que não era para forçar por dentro, era para lateralizar, para depois essa bola voltar para dentro. Nós forçamos por dentro com o jogador marcado e aí tomamos dois, três contra-ataques que nós não podemos conceder. E aí pode ser falta de ritmo e aí com certeza eu vou corrigir uma situação como essa. Mas nós estivemos muito abaixo do que nós temos capacidade para fazer. Eu sei disso, os jogadores sabem disso e serve como aprendizado, serve como lição. O Campeonato Paulista é um campeonato bem duro, não tem jogo fácil. Todos os times são bem treinados, todos os times têm elenco forte. E é isso. Então às vezes é bom você tomar umas porradinhas de vez em quando para você acordar, ver que você precisa realmente ralar muito, ser equipe na acepção da palavra para poder competir no mais alto nível possível. É só dessa forma, pelo menos eu não conheço outra maneira. É só essa forma que você compete em alto nível para poder vencer os jogos. Eu acredito muito em merecimento, em desempenho para poder vencer. E hoje nós não tivemos desempenho para poder vencer o jogo. Pelo menos essa é a minha opinião. Mozart, boa noite. Boa noite. Luiz Henrique do BugriCast também. Eu gostaria de saber em relação ao desempenho de duas peças que o senhor já conhecia. Tanto o Iago, camisa número 20, e o Lucão. São peças que o senhor já trabalhou anteriormente. E o que o senhor achou desse primeiro desempenho com eles? Eles renderam o que você já esperava que eles iam render esse ano. Ainda é cedo, primeira partida. Mas qual é o seu saldo em relação a essas peças que o senhor já conhecia? Não, é ainda é cedo. Eu evito falar de maneira individual porque eu acredito que o jogo seja coletivo. É óbvio que um jogador vai se destacar mais que o outro em determinada partida. Isso é bem natural. Mas eu quero analisar de forma coletiva. E coletivamente nós não fomos bem. E aí a responsabilidade é minha. Eu sou o treinador. Então, coletivamente nós não fomos bem. O Lucas Frigieri não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Então, aí eu vou ter que melhorar como treinador, melhorar os treinamentos, cobrar mais, achar soluções. Se for o caso de trocar, eu vou trocar tudo que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer. É início de campeonato, é início de temporada, eu sei tudo isso. Vou analisar com bastante calma o jogo. Mas tudo que for possível fazer e eu tiver que tomar atitude para fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Porque o mínimo que eu desejo da minha equipe é que ela realmente desempenhe no mais alto nível. E isso faltou para nós hoje. Faltou para nós. Eles sabem disso, eu sei disso. E essa equipe tem muito mais capacidade para fazer. Eu não tenho a menor dúvida disso. E hoje nós, infelizmente, não fizemos um bom jogo. E de consequência você perde. Talvez nós poderíamos ter achado um empate aqui. Tivemos uma bola no travessão, tivemos algumas finalizações, bolas que passaram na frente dos nossos atacantes. Mas nós não tivemos volume, não tivemos desempenho para vencer o jogo. E aí nós precisamos melhorar. E eu em particular, porque eu sou o treinador, eu sou o comandante. E aí eu tenho que achar soluções para nós melhorarmos. E pode ter certeza que eu vou achar. Eu sou o treinador, eu sou o treinador, eu sou o treinador.